Na cidade de Jacarezinho, um ladrão que agiu em uma lotérica, ele foi preso pela Polícia Civil. Os detalhes serão apresentados para você a partir de agora. Uma dupla foi presa pelas equipes da Polícia Civil de Jacarezinho na manhã desta terça-feira, dia 15, depois de cerca de quatro meses de um roubo à lotérica no centro da cidade. Segundo a comunicação da Polícia Civil da cidade, os mandados de prisão preventiva foram cumpridos na Vila Rural e os dois acusados foram encaminhados para a cadeia pública local. Ainda de acordo com a polícia, a dupla teria abordado uma funcionária da lotérica com uma arma de fogo. Os dois roubaram uma lote que ela transportava com grande quantidade em dinheiro e cheques.